Uma lisa antolo ia suai vila husumatakmalirin, moloka a perforação minerai ia posso fetak maus. Proceso perfuração minerai ia posso fetak maus, beleja tudo, resultado dia. Lhe anain sirahusi uma lisa antolo nespera, resultado perfuração e selori benefício, banasão nozeração siratua irmai. Ita se hamaru anhak masinba, han senai isiha, hulun siha, amano be isiha, halutulun ita, halutulun ita, halfodiak nokmaneku ita, para putne bella abo oin bel diak, pa ita hotu. Alonba, naikukun nohelik, liliu umaluluk sirat, matibian, rai lulik, efatuklulik, wei lulik. Atu fo, juni, matakmalirene mai liliu, mina matak, fetomaos, nomos, mina matak, fetomaos, nomos, mina matak, fetomaos, nomos, mina matak, diwai. Teni esperança, liliu wa yam, timoro tomok, katak, minane abamba roheta, se for beneficio, ba, timoro anotus liliu, ba, eten oan, mobeo ansira, amamaroa, se itirmae. Ita siranei, iha, mai be, ita etan sorinitona. Entretanto, presidente da Autoridade Nacional Petróleo nomina RAIS. Florentino Mateus Soares Freira elogia a participação no cooperação liana insira nebe, iha cometimento ha cara contribui iha processo cultural ne. O processo siranezane, maknenei kitabele, liberta itani anho se kia kusimikia. Tambanei, dali datan, ame agradece tep-teves itani a colaboração de que dia, kusim, tempo naro, tinan ida, itahu filafali, to oen loro nitabele realiza, signifika katak bensan ho si, bei ala sirah, ho si lulik sirah, lau ha motu kuita. Entretanto, medidas culturais nebe Autoridade Petróleo nomina RAIS organiza a mutu koliana insira, molokalo perfuração, hanesan actu idaho detane valor cultural tu irkustumi raikovalimanian. Nuno Saldanha, Julio Dizuznia Reportagem.